Não recebo, não ganho, para falar a verdade, estou pagando para estar aqui, estou pagando para estar aqui, sem poder, aí eu me pergunto, alguém faz isso? Alguém faz isso? Por que estamos fazendo isso? Porque o Espírito de Cristo está nos impedindo, não é? Por que? Por causa de você, você que está aqui, Ah, mas o Joãozinho era um espiritual, ele tinha que estar aqui, mas o André, mas o André, você, ele conta por você, porque eu estava onde você está, agora, e eu estava vendo que estava tudo fora do lugar, tudo fora do lugar, na igreja, e eu falei, eu estou ficando maluco, eu estou ficando maluco, porque para mim está tudo errado, as pessoas estão buscando a Deus, como se eles fossem um escravo, meus irmãos, eu sou um rei de pai de santo, eu fui raspado e tatuado, algum choroquê, quem já viu do cano branco? Quem já ouviu falar em algum choroquê? Algum choroquê, chamou de algum teatro, ele rege seis anos, seis vezes como algum, e seis vezes como teatro, e no cano branco, e no cano branco, se usa, os saltos para sobrar para comer, eu quero a palavra, eu quero uma mulher, eu quero dinheiro, eu quero entrega, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, interesse, um jogo que interesse, o editor está tudo aqui, aí ele vai dizer, mas peraí, pô, está uma clave aqui, qual a diferença do cano branco? Tem diferença também não, e hoje não tem vermelho não e hoje não tem vermelho não porque vai no Facebook vai no Facebook que você vai ver manifestações em massa dentro das igrejas pessoas rodando até patavaco dentro das igrejas verdadeiros cultos demoníacos dizendo que é o Espírito Santo qualquer pessoa que teve uma experiência no Espiritismo, sabe que aquelas pessoas estão todas endemoniadas todas endemoniadas é manifestação em massa é Apocalipse 18 caiu, caiu Babilônia e se tornou morada de demônios é o que está acontecendo hoje ai, me conta com a igreja meus irmãos você está enganado se você está pensando que a gente vem aqui para dar onda nós estamos aqui como Matalaia alguém que está exposto a lhe alertar e porquê? nós temos que o que é o Apocalipse? revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer nesse final de semana nós vamos falar a respeito dos passos do anticristo quem é o anticristo? da onde ele vem? nós vamos falar do último sinal antes da junha de tribulação tudo pelo bíblia você vai saber do último sinal quando acontecer esse sinal está próximo aquela passagem que Cristo falou para que nós pujamos das cidades vamos todos não pegue túnica desça no telhado não passa em casa vai embora direto porque o tempo vai fechar e sabe o tempo vai fechar? nos grandes santos lembram daquela passagem de Sodoma e Gomorra que vieram três anos visitar aquela cidade alertar que ela seria destruída meus irmãos a grande tribulação ela vai incidir sobre as grandes metrópoles aqui é uma grande metrópole então começa a buscar a Deus por você por você lembra como Cristo disse que haveria um centro de Jerusalém meus irmãos não está tendo a desentrega massa a inflação não está disparada está aumentando sabe o que está aumentando devagarzinho para você acordar que tem alguma coisa fora do ar o nosso país está falido falido eu não tenho como te explicar agora porque é uma é uma é uma profissão macroeconômica é difícil explicar para você entender rapidamente para eu não vou estimular a ficar nem contra nem a favor de um partido só quero que você entenda como funciona a política ok um partido ele tem que fazer taxa ele tem que ter dinheiro você sabe quanto é que custa a versão um deputado estadual um deputado estadual dois milhões de reais peraí um deputado estadual um deputado federal não tem nenhum senador é um presidente sabe como é que funciona quando eu deputado estadual chega a minha prefeitura qualquer fala assim eu quero dois mil pontos da sua prefeitura você consegue mobilizar dois mil pessoas na sua cidade votando a meu favor consigo eu consigo dois mil pontos aqui nessa cidade beleza eu vou até mil pontos pontos vai aliás fechado vai aliás você consegue mil pontos pega mil multiplica por 40 eu te pago a metade agora quando vier a contabilidade dos votos da tua cidade se tiver mil votos você recebe os anos 50% é assim que funciona em política entendeu é assim simples é assim então tudo funciona com dinheiro tudo funciona com dinheiro e quem está no poder precisa fazer taxa como que o governo faz taxa simples ele vê as empresas que ele administra e sangra as empresas olha simples isso não é primilégio ou depreciação de um governo nenhum isso acontece com todos é tudo a mesma mesma democrata republicana américa tudo a mesma coisa bebê é tudo a mesma coisa não muda nada é assim que funciona agora entenda uma coisa entenda uma coisa a Petrobras está vendendo gasolina que você bota no seu carro na sua moto gasolina há 100 anos com prejuízo entendeu você entendeu o que eu falei eles pagam a gasolina mais caro do que eles vendem para você sabe por que porque o combustível é o sangue da economia você só tem o combustível só de tudo porque como é que a comida chega na tua casa ela é transportada transportada através do combustível então o preço do combustível está sendo mantido de maneira artificial para que por que e para que porque quem elege quem tira o presidente é o homem se o povo tiver todo mundo bem o emprego vai eleger quem está no poder e se tiver todo mundo mal vamos escolher a oposição como o cara ou o outro que está se apresentando independente do governo que entrar se a tia ou não continuar ou se entrar o Aécio você vai receber a conta porque quem paga a conta é sempre tudo ok o Brasil vai passar por um período terrível de recessão está sendo gravado ali e na tua mente e eu lhe pergunto você está preparado você fez uma reserva a grande morena a grande morena está trocando dinheiro e aonde a gente vai se sentir com mais intensidade a crise nos grandes centros porque eu lhe pergunto se não está tendo falta de alimento se melhor ou mal não está tendo desemprego e mais o nível de tolerância das pessoas já está querendo dar zero a zero se faltar comida se faltar emprego se você quer se você quer você quer ter uma cidade como São Paulo você pega uma cidade como Rio de Janeiro você pega uma cidade como São Paulo é um barro de pólvoras milhões e milhões e milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas uma em cima da outra se hoje as pessoas estão completamente sem paciência sem tolerância e por muito pouco já saem do tapa na ofensa e está com os donos cheios e mal a ver que é onde morar e está fazendo mal bem vende almoço e compra a janta mas já está encorrando com a barriga e quanto faltar o que vai acontecer aqui? vai ser um inferno um verdadeiro inferno eu queria que você abrisse em matriz 24 nós vamos procurar nessa noite não lhe cansar não estender muito essa palestra mas com pouca coisa você vai ser conscientizado com pouca coisa a bíblia vai fazer isso muito melhor do que nós matriz 24 desse rumo mostra olha pra mim matriz 24 desse rumo mostra o momento muito muito semelhante ao momento que nós estamos vivendo muito semelhante extremamente semelhante meus irmãos eclesiásticos eclesiásticos 1 9 diz o seguinte aquilo que foi será não há nada no louco debaixo do sol a história é simples então então em matriz 24 não está escrito temos Jesus saindo do tempo e a se retirando quando se aproximaram de seus discípulos para lhe mostrar para lhe mostrar as construções do tempo nossa o tempo maravilhoso ele porém lhes disse isso aqui foi a grande tripulação da igreja real ok isso aqui matriz 24 foi a grande tripulação da igreja judaica ela foi o que destruída e escravizada porque satanás que estava babando para pegar os pintinhos e devorá-los meus irmãos vocês já tiveram o trabalho de estudar a história da destruição de Jerusalém sabe o que que acontecia olha pra mim sabe o que que acontecia lá dentro daquela cidade as pessoas comiam a sola do sapato o cinto vocês escutaram a cidade foi cercada ninguém entrava ninguém saia acabou a comida até chegar o momento que uma mãe olhava pro filho da outra mãe e uma mãe de Deus entrou com fome meus irmãos nós não sabemos os instintos que nós temos nós não sabemos a fome a fome Deus está lendo diz que a fome é negra não é verdade? e as mulheres começaram a combinar hoje nós vamos cozinhar o seu filho vamos comê-lo amanhã nós vamos comê-lo meu meus irmãos a vida diz nós acabamos de ler Jeremias que Deus ele sabe os sentimentos que ele tem a respeito de nós na mesma medida de intensidade o diabo ele sabe a especificidade que ele está fazendo o bocado de nós e aí as mães comiam pois